Rejeitemos todos os disparates, fábulas inconsistentes, falsas opiniões, ilusórias frases pomposas. Guardemos distância de tudo que é nocivo, mesmo que os adversários nos ensurdeçam com seus discursos astutos ou agressivos. Porque o mistério divino não consiste em discursos persuasivos da sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito. O unigênito, que conforme as Escrituras era Deus e Senhor de todas as coisas, revelou-se a nós. Foi visto sobre a terra e iluminou os que jaziam nas trevas, fazendo-se homem. Não só pelas aparências. Não se pense assim. É loucura pensá-lo e dizê-lo. Nem tampouco porque se tivesse tornado carne mediante uma mudança ou transformação. O verbo é imutável. Ele permanece eternamente o mesmo. Nem porque sua existência fosse contemporânea à da carne. Ele é o autor dos séculos. Nem porque, como pura palavra, sem subsistência, se tivesse tornado homem. É ele o pré-existente. O que chama as coisas a existirem e nascerem. É ele a vida, procedente da vida, que é Deus Pai. O qual, como sabemos, o é na realidade. Existe em própria hipóstase. Nem simplesmente se revestiu de uma carne privada de alma racional. Foi verdadeiramente gerado por uma mulher. Mostrou-se homem, assumindo a forma de servo. Ele, o Deus Verbo, coeterno e coexistente com o Pai. E assim como é perfeito em sua divindade, assim o é na sua humanidade, constituindo um só Cristo, Senhor e Filho, não apenas por justa posição da divindade e da carne, mas pela conexão paradoxal de dois elementos completos, a humanidade e a divindade, num único e mesmo ser. Quem, pois, foi gerado pela Santa Virgem? O homem ou o verbo procedente de Deus? Eis aí o erro, o pecado, contra todas as conveniências e contra a verdade. Não me vás dividir ou separar o Emmanuel em um homem e em um Deus Verbo. Não me faças um ser de dupla personalidade. Porque se não estaremos incorrendo numa afirmação condenada pela Sagrada Escritura, não estaremos pensando corretamente. Eis, na verdade, o que diz um dos discípulos de Cristo. Quanto a vós, caríssimos, lembrai-vos do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo quando vos falavam. Nos últimos tempos virão impostores que viverão segundo suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o espírito. Então não se deve introduzir divisão alguma? Não. E, sobretudo, não se devem afirmar dois seres após a união, pensando cada um em separado. É preciso reconhecer que a mente considera certa diferença entre as naturezas. A divindade e a humanidade não são, seguramente, a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo que tais conceitos, há de se admitir a fusão das duas numa unidade.